Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor amarelo. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, fornecedores do Calçadão, toda a mercadoria do Calçadão vocês vão encontrar lá. E aqui em Michal Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda Centro vocês vão encontrar aqui. Pessoal, olha só que camisas bonitas ali pessoal. Passar com calma para vocês irem acompanhando aqui. Olha só que espetáculo. Pessoal, lembrando pessoal, a feira aqui nesses dois últimos meses de 2022 está acontecendo no sábado e no domingo. No momento eu estou no domingo, tá bom? Então pessoal, olha só com calma para vocês irem observando. Pai, o valor dessas camisas lisas, da parte de cima, está custando quanto? R$25,00. R$25,00 pessoal, atacado e R$26,00 de varejo, né pai? Que tecido é esse, dessas camisas lisas, da parte de cima? O tecido? Malha menegoto, 100% agudão. Pessoal, malha menegoto aí, 100% agudão. Essa jumenta também é malha, né pai? É. O valorzinho dela é R$25,00, não é isso? Essa daqui é R$30,00. R$30,00 é essa? R$28,00 no atacado, R$28,00 pessoal. Essas do meio aqui, ó. Tecido muito bem pessoal, e o modelo, né pessoal? Muito bem acabado, muito bem lindas e desenhadas aí, vocês estão vendo aí, ó. Tem essa que tem umas listrinhas aqui, pessoal, não sei se dá para vocês pegarem. Pelo menos essas três, tem a listinha, tem ela lisa aqui, ó. Ô pai, tanto faz ela lisa, como ela estampada, né? Tá, de R$28,00 no atacado. Show de bola. Ô pai, essas camisetas aqui, tá custando quanto? Essa aí tá de R$16,00 no atacado. R$18,00 no atacado desse shopping, que tecido é esse? Esse tá aqui, é o atacado. Pessoal, o atacado tem a bola, chama essas informações como vocês viram. E também tem essa brusinha voltada feminina, hein? Tá de R$8,00. Pessoal, R$8,00, R$2,15, R$7,50. Pessoal, já tem desconto aí, pessoal. Todo bola. Olha só, pessoal, deixa eu passar para vocês aqui, ó. A gente tem esse short aqui, ó. Short é o mesmo valor, né pai? Pessoal, olha aí, o mesmo valor aqui, em várias cores, como vocês estão observando. Olha só que lindo aqui, ó. Em várias cores, como vocês estão observando aqui. E temos também, pessoal, essa calça aqui, ó. Que é simplesmente um espetáculo, como vocês estão vendo. Olha só como veste bem aqui, ó. Tanto a camisa polo, como a bola livre, né? Que o pessoal fala que não tem mano. Veste bem demais, show de bola. Olha só ali em cima. Coisa boa mesmo. Vou perguntar com o dado aqui, para falar para a gente. Ô pai, me diga uma coisa. Pedir para mim, para entrega, a partir de quantas peças? 15 peças. 15 peças. Pessoal, 15 peças. 15 peças a gente está entregando, tá bom? Então é isso. Vou passar para vocês o telefone, o contato. Vocês vão entrar em contato com a empresa aqui. Olha só, deixa eu focar aqui. Olha só, pessoal, é diferente. Marte, moda, pessoal. Rua C, loja 54. Rua D, loja 42. Moda 100, Santa Cruz. Setor laranja, rua D, o box 1 e 3. Setor amarelo, pessoal. Rua N, o box 81 e 83. Que é esse que eu estou aqui nesse momento. Pessoal, a gente tem aqui em várias localidades que vocês podem encontrar a nossa mercadoria. Altas horas, pessoal. Rua K, o box lá é o 1. E o telefone, pessoal. O telefone, pessoal. Vocês vão lá no Instagram da turma. Vai ter várias mercadeiras expostas lá. Vocês vão escolher a dele que vocês vão querer levar para casa. O telefone, pessoal. É oito e um Pernambuco, nove na frente, 91 e 13, 27 e 36. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, isso que eu vi através desse canal para a gente dar um carinho aos fornecedores. Leva esse vídeo para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro e, é claro, ligar para a gente de novo. Repetindo, esses dois últimos meses de 2022, a feira está acontecendo no sábado e num domingo, pessoal. Tá bom? Tanto no Calçadão como aqui no Moda 100 de Santa Cruz. Valeu. E no Altas Horas também. Olha só, pessoal. Show de bola aqui. Mais lindo que o outro.